Uma das mensagens do artigo é que quando um país se encontra nessa categoria de país em desenvolvimento inovador, ele pode sair de uma situação de simples recebedor de ajuda externa para ter uma postura proativa no enfrentamento de uma determinada situação que envolva a necessidade de utilização de um conhecimento tecnológico, no caso específico no enfrentamento de uma epidemia, por exemplo, como a de zika no Brasil, onde essa base científica e tecnológica construída e de inovação também foi fundamental para que o país participasse das etapas mais relevantes do enfrentamento da epidemia, desde o seu diagnóstico, associação com a questão da microcefalia e até mesmo a realização da Olimpíada no Brasil.